E aí galera, sou o João, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre, sabadão de sol, e agora fazer um salto com o Danilo. E aí Danilão, vamos lá brother? Isso aí, pronto para se divertir? Vamos fazer aquele treinamento? Deita aqui ó, por favor. Isso, vamos lá. Segura no equipamento, Danilão, levanta a cabeça, olha para mim aqui ó. Quando falar que saiu, aí você joga, beleza? Vamos lá, saiu! Junta os pés Danilo, olha para mim aqui ó, estamos caindo, dei um toquinho nos braços, abre os braços, aqui ó, sorriso no rosto. Brother, bora para o céu, mantenha aí só um minutinho. E aí galera, vamos aí, chegou a nossa vez. Bora lá, nosso avião já está acionando lá ó, é isso aí. Isso aí, como é que define a ordem do bolo? A gente vai em mim primeiro, a gente vai chegar no meio, beleza? Beleza. Pode subir, fica ali o joelho, tá? Espera ali no fundo, pode subir também lá. Espera ali, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estava tentando levantar a perna o máximo possível. Foi tranquilo. Parabéns, Danilão. Valeu. Valeu, cara. Parabéns. Queda livre.